BALOS TEMPOS Que eu vivi Com oito anos de idade Quando no fado apareci Uma ambição Sonho querido Em que eu fiz desta canção O meu brinquedo preferido De muito novo Assentei para a sanofado E com as paraças antigas Aprendi a ser soldado Passei a pronto Fiz do fado a minha luta E agora tenho saudades De quando eu era recluta BALOS TEMPOS Quem me dera Voltar à velha unidade Do retiro da severa Ter ainda Ter ainda O carinho Desse grande comandante Que se chamou Armandinho Ver novamente Cantadores e cantadeiras Naquele grupo valente Que deu bravo na esfileira E ouvir também Alguém Alguém Chamar na parada Pelo miúdo da bica Eu responder E eu responder A chamada A chamada A chamada E ouvir também E ouvir também Alguém 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 Chamar na parada Pelo miúdo da bica E eu responderá a chamada Ai vamos à coina, rapaziada Vamos a todas, não escapa nada Ai não escapa nada, vamos para a boina Rapaziada, vamos à coina Fica juntinho ao barreiro, terra dos homens de boina Seja domingo ou algarve, todos lá passam pela coina Rapazes, venham à coina, porque hoje é dia de festa Foi na coina que eu nasci, não há coina como esta Ai vamos à coina, rapaziada Vamos a todas, não escapa nada Ai não escapa nada, vamos para a boina Rapaziada, vamos à coina Tem a matar de ala, com sombra amiga para nós É a mais linda das coinas, oh coina dos meus avós Foi da coina que eu vi, terra de alegria e som Se ainda não custa a coina, vai à coina que é bem bom Foi da coina que eu vi, terra de alegria e som Se ainda não custa a coina, vai à coina que é bem bom Desceu no sul, é mais castiça e mais morena Gosta de pado, vai ver os toiros na arena Mas as do centro são as mais reianas O doce olhar e o sorriso das tricanas E as do norte são mais claras de pele branca São muito alegres, muito simples, muito francas Onde vais, portuguesa bonita Volta atrás, vem escutar a canção Que essa capa, com fitas de prata É que alegra e mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá a vida e aquece a minha ilusão As da madeira são tão lindas como as flores E a natureza favorece as dos açores Mas as que vivem longe da terra natal Tem alguém que as canta em Portugal Por todas tenho muito amor, muita ternura No meu caminho fica sempre uma aventura Onde vais, portuguesa bonita Volta atrás, vem escutar a canção Que essa capa, com fitas de prata É que alegra e mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá a vida e aquece a minha ilusão Onde vais, portuguesa bonita Volta atrás, vem escutar a canção Que essa capa, com fitas de prata É que alegra e mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá a vida e aquece a minha ilusão Morena, oh morena, morena broseada Dança comigo, dá esta lambada Morena, oh morena, morena broseada Dança comigo, dá esta lambada Cabelos negros, pele macia Tanto desejo, tanta magia Vem cá morena, vem, vem me tocar Vamos os dois, lamba Morena, oh morena, morena broseada Dança comigo, dá esta lambada Morena, oh morena, morena broseada Dança comigo, dá esta lambada Morena, oh morena, morena broseada Dança comigo, dá esta lambada Morena, oh morena, morena broseada Dança comigo, dá esta lambada Dança comigo, tá, esta lambada É um piriquito, é uma piriquita É um piriquito, é uma piriquita Eu tenho um piriquito, que encontrei numa praia Rezo verde e amarelo, parece um papagaio É um piriquito, é uma piriquita É um piriquito, é uma piriquita As miúdas não me largam, quando levo a passear Andam sempre como loucas, estão sempre a perguntar É um piriquito, é uma piriquita É um piriquito, é uma piriquita Pi, faz pipi Pi, pi, pi Faz pipi Pi Nada ha sido en serio, todo fue una broma Que bom, que bem me engaño Eu teria metido, as manos ao fogo Por ele e seu amor Nada ha sido en serio, todo foi uma broma Que classe de pessoa, ele se cree que sou Quando viu que falava de meu amor em sério E nesse momento me mirou e se riu E me disse, é bruma, não há sido em sério Como três palomas que te quero, eu Assim são os homens, todos são iguais Mas que bonito se sente quando um te guia um ojo E como uma guitarra, poquito a pouco, te coge e te toca e te hace uma canção Assim são os homens, todos são iguais Mas que bonito se sente quando um te dá um besito Te diz, é te quero e pouco a pouco se mete adentro e se vai até o fundo do teu coração Viva México, senhores, viva México, Rocío Nada sido em sério, tudo foi uma broma Que classe de pessoa, ele se cree que sou Quando viu que falava de meu amor em sério E nesse momento me mirou e se riu E me disse, é bruma, não há sido em sério Como três palomas que te quero, eu Assim são os homens, todos são iguais Mas que bonito se sente quando um te guia um ojo E como uma guitarra, poquito a pouco, te coge e te toca e te faz uma canção Assim são os homens, todos são iguais Mas que bonito se sente quando um te dá um besito Te diz, é te quero e pouco a pouco se mete adentro e se vai até o fundo do teu coração Com o som das falhas caídas Levadas pelo vento do teu coração Surgirá um novo outono Meu vago e manso final Surgirá um novo outono Surgirá um novo outono Surgirá um novo outono Meu vago e manso final Vou dar a terra primeiro As brancas mãos cor de cera Vou dar a terra primeiro As brancas mãos cor de cera Vou dar a terra primeiro As brancas mãos cor de cera Meus cabelos da era Amém